O dia de vento é poste, que porra terra encheu Foi Deus quem mandou o vento, e o vento obedeceu Era roupa tonta, mas era abraça viva de poder Quem sabe não é o dia de vento é poste, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a vida, essa igreja, o povo desceu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu O dia de vento é poste, que porra terra encheu Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer Se você se acha fraco, que isso não é o que eu vou dizer Olha aí perto do seu lado, pela veste, eu te vou ver Quem te toca com a próxima vida, ele precisa te acender Recebe esse povo agora, é nessa hora que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer